E que tal ter unhas mais longas, bonitas? Pra mostrar pra gente técnicas de alongamento de unhas, eu recebo aqui na nossa casa a nail designer, empresária e influencer, Graziele Matos, que atua no ramo há 15 anos e possui uma linha própria de produtos. Que legal, não é? A gente vai tirar suas dúvidas também. Então sabe o que você faz? Manda mensagem pra gente, 1231-04-1212, hashtag eu na TV, que a gente responde pra você. Seja muito bem-vinda, meu amor. Me conte, quando a gente fala em alongamento de unhas, eu acho que antes as mulheres ficavam assim, ah, eu acho que eu não sei se eu gosto, ah, eu acho que a unha é muito grande, mas isso mudou bastante, não mudou? Muito artificial, né? Hoje a gente já tem a naturalidade, você consegue fazer unhas menores, de vários formatos, e fica super natural. O que é um alongamento de unha? Então, alongamento é um método que a gente usa pra poder fazer uma unha artificial em cima da unha natural. geralmente clientes que têm unha ruída, que não conseguem parar de ruer a unha, é uma ótima, né? É perfeito pra conseguir parar de ruer a unha. Clientes que às vezes tá sempre com a unha rachando, quebrando, não consegue manter a unha bonita. E hoje a unha ajuda a mulher com essa correria toda, né? De trabalho, de casa, de fazer isso. Tá sempre com a unha bonita, a unha pronta pra qualquer ocasião. E dura muito mais, né? Dura. A unha, ela dura em média 21 dias, que é o correto tempo, né? De fazer manutenção. Então, 21 dias ela vai estar ali intacta, e conforme a unha natural embaixo vai crescendo, esse alongamento ele vai descendo também, precisando de fazer a manutenção. Fazer essa manutenção. E não é bom a gente pular esse período, né? Não, eu falo que é muito importante a manutenção, porque a manutenção, as pessoas acham que a manutenção é só pra voltar, né? A beleza do alongamento e também. Mas vai além disso, né? Pra quê? Pra não dar infiltração, pra não ter fungo ali naquele local. Precisa manter alguns cuidados também, né? Que são bem importantes. Mas facilita a vida, né? Facilita demais. Porque aí você também pode... O esmalte dura mais também, não dura, Graça? Dura. O esmalte, o alongamento ele não deixa o esmalte descascar. Então, se ela quiser ficar 21 dias com esmalte, ela vai ficar 21 dias com esmalte. Com esmalte. Que maravilha. E o que você trouxe aqui pra gente? Então, aqui eu trouxe alguns produtos que vão ser lançados agora no dia 27 de junho, que são os produtos pra poder fazer o alongamento de unha. A gente tem a fibra, tem alguns gés, né? Que são vários tons de gés. E tem todos os preparadores que são utilizados pra fazer o alongamento de unha. Desdretador, prime e tem as brocas também. Uma coisa que eu queria que você até pegasse na mão, se os meninos conseguirem mostrar, é a fibra de... é vidro, né? Fibra de vidro. Porque quando a gente fala assim, ah, é alongamento de fibra de vidro, eu acho que as pessoas imaginam, às vezes quem não conhece, que deve ser um negócio que você cola em cima, né? Que é meio de vidro, mas não, é muito... É uma coisa muito artesanal, né, Graça? Eu queria que você pegasse pra tentar mostrar pros meninos, pra ver se eles conseguem. Só pra você mostrar. Aqui são uns fiozinhos mesmo. Engraçado, porque quando a gente vai fazer a unha na cliente, a cliente olha esse fiozinho e ela fica assim, gente, como é que isso vai virar uma unha? Exatamente. E é isso, fica super natural. Olha que legal, gente. E isso aí é uma unha de fibra de vidro. E aí você coloca em cima da unha e vai fazendo, né? Isso aí. A gente tem um videozinho, é um pouco explicativo, e eu vou pedir pro pessoal, pode colocar aqui? Pode. Vou pedir pro pessoal mostrar o videozinho e vou pedir pra você ir falando o que que tá acontecendo. Pode ser? Pode. Então vamos lá, vamos assistir junto pra entender um pouquinho. Ah lá, ó. Então nesse momento aí, ó, eu tô fazendo o afastamento da cutícula, porque não é bom fazer, retirar a cutícula antes de fazer o procedimento. Por quê? Porque ali abre portas para a bactéria, para produto, querendo ou não, é um produto químico, né? Então a gente faz somente o levantamento da cutícula e a cutilagem mesmo, ela vem depois. Ah, interessante. E aí é a fibra. Ali já é a fibra, né? A gente já tá aplicando o produto ali pra poder fazer a curvatura. Na verdade ali a gente já até fez a curvatura e agora vem o ponto de tensão, que é algo muito importante também, que é a curvatura e o ponto de tensão. Por quê? A grande maioria, né, das pessoas que quando vão fazer alongamento às vezes não entendem. Então às vezes acha que a unha mais curvada não é legal, porque a unha natural ela não é tão curvada, né? Só que isso depende muito do tamanho que a cliente vai deixar o alongamento, né? Porque, por exemplo, se ela for deixar uma unha curtinha, ela não precisa ter um ponto de tensão, muito produto, não precisa ter aquela curvatura. Agora, se ela for manter uma unha maior, ela precisa disso. Por quê? Porque o risco dela bater essa unha, quebrar e arrancar a unha natural junto é muito grande, né? Então por isso se faz a curvatura, se faz o ponto de tensão. O ponto de tensão que é colocar esses grampinhos na unha, né? É, isso a gente chama de curvatura, né? Fazer a curvatura. O ponto de tensão é a quantidade maior de produto que você coloca em cima da unha pra poder estruturar ela e ela aguentar os trancos aí. Boa! E a gente parou ali, ó, bem na fibra pra mostrar pras pessoas como é que funciona, né? Você vai juntando essas fibrinhas, é isso? É, na verdade a gente corta ali, né, o tufinho, coloca ela sobre a mesa, passa um palitinho nela que ela vai abrir, ela vai ficar toda juntinha. E depois a gente aplica ela na unha já toda alinhada, toda certinha. Que demais! E aí passa esse gelzinho em cima, né? Isso aí! Que legal! Aí ela vai colocar na cabine, né, e ela vai ficar rígida ali, né? Vai secar. Vai secar e vai ficar rígida. Que demais! É muito legal! Eu tenho também, porque a minha unha era muito fraquinha, agora já está melhorando, graças a Deus, mas ela era muito fraquinha e eu não conseguia. E como aqui a gente está sempre mexendo nas coisas, eu sempre mexo com muita água, o meu esmalte também não durava. Então, na verdade, eu comecei a fazer alongamento, né, eu não tinha intenção de trabalhar na área. Eu fui em busca justamente por causa disso, porque eu trabalhava como secretária, trabalhava em administração e eu lidava muito com o público. E a minha unha, ela vivia, tipo, uma grande, uma quebrada e eu falei, eu quero manter a unha bonita, né? Eu trabalho com pessoas. Foi onde eu comecei a buscar para poder fazer e acabei me apaixonando aí pela área e estou aí, 15 anos. Que demais! E você é a sua renda hoje. Eu sou a minha renda hoje. Que demais isso, né? E a tecnologia vai aperfeiçoando, vai trazendo muitos esmaltes diferentes também. Muitas novidades. Hoje, dentro do alongamento, existem muitas técnicas também. Existe a fibra de vidro, que é o que você está vendo aqui. Existe o alongamento feito no molde, né? Que é quando você coloca o papel ali. A gente chama de extensores, né? Que é o que vai realmente dar o comprimento na unha. Porque o gel, ele vai dar... A gente vai fazer o ponto de tensão, ele vai dar resistência, né? Vai dar estrutura. Mas a fibra, a tip, né? Não sei se você já ouviu falar. O molde, hoje o molde F1 também, que está super em alta, né? Ele vai fazer o comprimento. A gente dá o comprimento com esses materiais. E o gel a gente utiliza para poder realmente estruturar essa unha. Que legal, a gente tem os formatos de unhas, né? Vamos bem. Coloca pra gente aqui, pra gente falar dos formatos. Qual que é esse? Ó, esse é uma almo de tradicional. Uma almo de clássica, né? Super confortável de usar. Uma arranha, né? Boa pra quem tem filho pequeno. Às vezes trabalha em área de hospitalar, que às vezes, né? Pode ter o alongamento, mas não pode arranhar, não pode machucar. Então é super. Porque ela é mais redondinha nas bordas, né? Muito legal. Vamos pra outra. E essa também é uma almo de muito utilizada em salão, né? Que é mais rápido de fazer, mais prática e mais usual. Vamos colocar assim. É, a minha é assim. Então, a minha também. Menorzinha, é. Menorzinha. Boa. Pode colocar. Essa também é uma almo de casual, bem usual. E é muito confortável mesmo. Ah, essa daí não é, né? Essa daí é grandona? Qual que é essa? Essa daí já é uma almo de gótica. É o profissional que trabalha na área, que às vezes coloca pra poder mostrar o trabalho, eventos. Ou geralmente artistas. Artista usa, né? Às vezes gosta de usar uma coisa mais extravagante, né? Essa não é estileto. Essa não é estileto. Quando você olha de frente pra essa unha, ela parece uma estileto. Mas quando você olha de lado, ela já não parece uma estileto. Ela já vai mais pra uma pipe, que é um outro formato de unha também, né? Interessante. Vamos para a próxima. E essa já é uma square, né? Quem não conhece, uma unha quadrada. Quadrada. É uma tradicional mesmo. E olha, ali tá diferente. É o que é uma joia que colocou na unha? É uma joia, uma pedra. Que lindo! Que demais, adorei! E tem muitos formatos. Aí você vai olhando na internet, tem muita coisa. Se você quiser, você leva pra pessoa que faz, né? Pra fazer. Tem muitos formatos. A gente, dentro desse formato, a gente, claro, vai entrar qual a profissão do cliente, né? Ver com o que ele trabalha pra ver o que vai se adaptar melhor pra ele. O formato da mão do cliente também. Porque, por exemplo, se o cliente às vezes tem a unha gordinha, a unha larga, né? A gente geralmente faz uma álmodo. Pra quê? Pra dar mais delicadeza na mão. Então a gente vai muito dentro dessa, né? Do que o cliente, quem é o cliente, pra poder escolher o que vai ser melhor pra ele. O que ele vai adaptar melhor. Boa! O Léo tem uma pergunta pra você. Pois não, Léo? Tenho, eu tô atento aqui. Porque, olha, se eu aprendo coisas, imagina você na sua casa, enquanto eu tô aprendendo, que trabalho lindo, né? Que trabalho artístico. Mas eu tenho uma dúvida. Se a pessoa, por exemplo, cansou, vamos supor que ela não quer mais, pra ela retirar essas unhas, assim, é muito difícil fazer esse processo em casa, ou ela precisa voltar com você pra poder retirar a unha? Não, isso é assunto bem importante. E é um inimigo também, né? Por quê? Porque às vezes a cliente, ela vai até o profissional, faz o procedimento, e depois ela não quer voltar até o profissional pra fazer a retirada. Ela vai tirando o dente, né? Vai lá lixa. E o que que acontece? Quando ela faz a retirada no dente, né? A nossa unha, ela é feita de várias camadas de queratina. Então, quando ela arranca o alongamento no dente, junto com o alongamento, ela vai arrancar as camadas de queratina, que é o que realmente dá, né? Aquela firmeza pra unha. Então, a unha dela vai ficar fraca, vai ficar quebradiço. Então, o correto é sempre procurar um profissional pra poder fazer a retirada. E às vezes, nem sempre o profissional que vai fazer a retirada também sabe fazer o procedimento correto. Porque assim como nós temos profissionais bons hoje no mercado, né? Muito mais que antes, nós também temos profissionais que ainda não estão capacitados pra fazer o processo, né? Então, o procedimento é feito com uso de broca. Então, a gente tem uma broca específica que faz a retirada do alongamento e o profissional, ele precisa realmente ser capacitado pra entender que ali é alongamento e ali chegou a unha, né? Então, ele não pode interferir na unha pra que não enfraqueça, pra que não deixe a unha natural do cliente fina. Porque a gente já viu, eu pelo menos já vi várias vezes, ah, minha unha tá igual um papel. E aí, o que você fez, né? Foi a forma que tirou. A forma que retirou. É, isso é bem... E uma coisa legal que você falou das manutenções, é bem isso. E quando a unha quebrou, mas ainda não tá no tempo de manutenção, também é importante voltar na pessoa pra fazer, pra não dar infiltração, né? É, porque quando a unha, ela quebra, mas ela não solta, o que que vai acontecer? Ali vai ter uma abertura. E essa abertura vai ter entrada de água, né? O que vai causar um problema, vai causar um fungo. Então, é muito importante. Quebrou, aconteceu alguma coisa, corre na profissional. E uma dica, assim, que eu dou também pra quem usa o alongamento, né? Às vezes vai viajar e não tem um profissional lá, né? Enfim. E às vezes pode acontecer um acidente, ele quebrou a unha, não saiu, tenha sempre uma cola de unha dentro da bolsa. Da bolsa. Porque é mais fácil colar, manter ela coladinha pra não ter problema e dar o tempo certinho de chegar até o profissional pra fazer a aplicação. Ótima dica. Tem uma perguntinha pra você, Gra. Da Sônia, de Salvador, Bahia. Um beijo pra você, Sônia. Oi, Ab Graziele. Quanto tempo leva esse procedimento? Logo após, quais os cuidados eu devo ter? Muito boa pergunta, Sônia. Beijo pra você. E aí, Gra? Bom, olha, o tempo pra fazer o procedimento vai depender, claro, né? Da habilidade que o profissional tem, né? Geralmente, alguns procedimentos são mais demorados, alguns são mais rápidos, né? Vou dar o exemplo da fibra. Geralmente, a fibra se leva uma hora e meia a duas horas pra fazer o procedimento. Aí, claro, tem profissionais que às vezes estão começando ou que não tem tanta habilidade, vai levar um tempo a mais, né? Uma unha, por exemplo, de gel na tip se leva uma hora e meia a uma hora. Molde F1 se leva uma hora, uma hora e meia. Então, vai variar bastante dentro desse tempo. O que demora um pouco mais é o molde de papel. Porque tem que cortar, tem que adaptar, né? Tem todo o processo. Então, geralmente, ele leva um pouco mais, a não ser que o profissional só faça aquele trabalho, então ele vai ter mais habilidade pra fazer isso. Boa. Bom, cuidados. Cuidados, né? Que a cliente deve ter. Isso também é muito importante. Por quê? Porque a cliente, ela, às vezes, nunca usou alongamento, né? Então, assim, com a unha dela, que ela vê que é fininha, ela tem o maior cuidado. E quando a gente coloca esse tipo de alongamento, a gente vê que ela realmente é forte, né? Parece sua. Então, a gente vai lá, vê uma latinha, a gente já quer colocar a unha pra abrir a latinha, né? Então, assim, os cuidados são básicos. Não pode abrir latinha, não pode usar a unha, né? Como ferramenta. Não pode lixar a unha em casa, gente. É muito importante. Ah, legal essa dica. Por quê? Porque, às vezes, você faz a unha ali no profissional, você chega em casa, você não se adapta, às vezes, com o comprimento, com o tamanho, você vai lá lixar. E a gente, quando a gente faz o alongamento, a gente deixa a pontinha bem fininha pra que não fique parecendo um alongamento artificial. A gente faz curvatura pra não ter o risco, né? Como eu te falei, de bater, quebrar e arrancar a unha natural junto. Então, assim, é todo um processo. Então, quando você, por exemplo, lixa essa unha em casa, você vai deixar essa unha grossa, você vai tirar toda a curvatura. Então, né? A probabilidade de quebrar vai ser muito maior. Então, são esses os cuidados, Soninha. Muito obrigada, Gra, pela sua vinda aqui no Santa Receita. Eu acho que as pessoas tiraram bastante dúvidas e foi bem legal, né? Eu gostei. Se você continuou com dúvida ou quer ver mais algumas coisas, entra no Instagram dela, arroba Graziele Matos, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela com dois L's. E o telefone é o 24-999-27-1174. Gra, um beijo pra você, viu? Lindíssima você e as suas unhas. Prazer. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.